Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no mercado fazendo as compras de novo. Mês passado eu filmei, mas o celular ficou rodando, rodando e eu não pude botar. Ficou feio o vídeo. E agora eu vou filmar tudo de novo. Olha só esse mercadão. Ficou filmando com o celular de pé. Tá lotado só no começo de mês, todo mundo fazendo compras. Ficou feio. Ficou feio. Tá lotado? Parece que não tem muita coisa, mas tem bastante coisa aqui, tem bastante coisa aqui gente, olha, tem as carnes aqui embaixo, as carnes aqui embaixo, tem bastante coisa aqui, olha, eu ia fazer um vídeo lá em casa, mas é, dá muito trabalho, tem que tirar coisinha por coisinha, né gente, então tá aí as pontas do mês, né, o leite tá muito caro, três e pouco, peguei um desse leite aqui, esse leite aqui, ó, eu tomo só desnatado, só desnatado, R$ 1,99, mais barato gente. Aqui tem produto de limpeza, tem pão, tem iogurte, tem farinha, tem tudo, um pouco de legumes, parece que não aparece muito, tá tudo embaixo, frutas, legumes, botei tudo embaixo, café, bolacha, produto de limpeza, tá aí, tá aí as minhas comprinhas, que Deus abençoe você, dê um like pra mim, tô aqui no mercadinho, mês passado fiz uma curva boa, mas não deu pra, o vídeo, o vídeo ficou rodando, gente, aí não deu, tá bonito aqui, gente, ó, mas tanta gente comprando, as caixas estão lotadas, então, gente, vou terminar aqui o vídeo, Deus abençoe você, fica com as minhas comprinhas aí, é poucas, mas eu não comprei muito, porque tinha bastante coisa lá em casa ainda, Deus abençoe você, tenha um bom dia.